Ficou muito bravo dele Vocês vão ver Nossa, tô com medo mesmo Vamos fazer uma pausa Não Porque se você for pagar pra mim eu vou Tá Então vamos Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim Hoje eu estou aqui com a Ana e com a Lima Vocês já conhecem ela Porque assim, quando a gente não tem Quando a gente é famosa e não tem gente famosa pra gravar Gravar com a irmã e a prima mesmo Brincadeira E se inscrevam lá no Primas Idênticos Se inscrevam no canal Primas Idênticos Eu sou uma editora muito ruim Porque sempre elas gravam um vídeo Quando gravam eu esqueço de editar e perco o vídeo Mas Mas se inscrevam lá Porque nunca se sabe quando Eu vou postar Então se inscrevam E hoje a gente está aqui Para gravar o vídeo Cinco segundos Cinco segundos E ele vai funcionar da seguinte maneira Gente A Ana, a Lívia e eu A gente vai tirar dois ou um E quem sair vai ficar de próximo E a gente vai fazer aqui Tem esse botinho Mas com algumas três coisas Para a gente falar Tipo três blá 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 Três nomes de personagens do Grey's Anatomy Por exemplo Como eu não sei né É E aí a pessoa vai pegar o papel Por exemplo A Lívia vai pegar o papel e ler para a Ana E a Ana tem que falar três em cinco segundos Se ela não conseguir em cinco segundos O que que acontece A Lívia ganha ponto E se ela conseguir ela ganha ponto E quem ganhar vai Qual a pessoa que estava reserva A pessoa que estava reserva Primeiramente a gente vai tirar três, dois, um Para ver quem ficar de reserva Três, dois, um Um, zero, um Dois, um É, dois, um Dois, um A Ana vai fazer Então vai ser eu e Lívia Então agora a gente vai tirar para o ímpar Para ver quem começa Lívia Eu ganhei No começo Você pega o papel para eu ler Para eu acertar Três nomes estranhos Karim, Kery, Jo... Jonalda e Rinalda e Clássico Ah, já foi Eu falei três Você falou até mais do que três Você falou quatro Eu sei o que eu falei, só sei que eu falei Clássico no final É, Clássico Tá bom, vai, ele ganhou ponto É, Clássico Agora eu tiro um papelzinho para a Lívia Ai, Lívia Ai, Lívia, você compra Três nomes que você daria ao seu filho É, Luana, Lívia... Não, não Larissa, Júlia e Benício Ah, foi Bom, eu não daria a Júlia não, tá? Três filmes De animação É, Divertidamente Poderam ser Featrons Ai, muito legal Ai, muito legal Hum, coisinha Três nomes de atriz Larissa Paganoela, Giovanna Chaves e... Júlia Jordão Não, não foi Eu ia falar Marissa É Eu ia falar, só que eu falei Três sabores de pastel salgado Queijo, frango, capoeira e palmito Ela esqueceu de falar o hipopota Ela esqueceu de falar o hipopota Tipo, dá uma curtir assim E quem errar vai pagar o mico Vocês vão ver Nossa, que nervoso Três fãs do casino Tumba na Tum Tumba na Tum Olhem e Explosão Olhem e Explosão Nossa, cabrão Três nomes de perfume Hã? Três nomes de perfume? Tipo assim, ó Marca, marca Capricha, Natura e Avó Nossa, tem Nossa, eu falei um hipopota Você já falou tudo Três músicas da Katy Perry É... Hã? É aquela... Eu tô com cinco pontos Agora toca Três instrumentos que você quer aprender a tocar Piano Bateria E violão Nossa, gente Eu tô com um... Dois Dois Será que foi o meu? Três nomes de Youtubers É... Que diabos é? Alguém são esses e... Primas dentes Três nomes de Youtubers Oi Primas dentes, não é o nome de Youtuber O nome ficou a Lala De Youtuber? É Ah, então vai de novo Já era, perdeu Ah não, por favor Deixe, eu tô com mais Perdeu Perdeu É dela Você perdeu É assim Nós perdemos O ponto foi pra ela Ah não Vai de novo É assim É assim Ai, que pena Pai, deixa eu mostrar pra mim Vai de Revolte Vai de Revolte Vai de Revolte Três formas geométricas 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 Hahahaha É tudo bem É tudo bem É tudo bem Três nomes de pessoal com C Carla K K K K K Perdeu Caio Caiu Caio, valeu Caiu, valeu Não Não, mas vai gostar Que foi só dois Três momentos que você já passou Tá, vai Mávisa, Praia Caraguá E a festa de beleza Fodeu, tem Três nomes que você queria ter Latifa Latifa, Larissa E a Jé E a Jé Jéssica, pronto Já acabou, Jéssica Vai, quem ganhar, ganhou Três coisas que você quer ser quando crescer Cantora, pediatra Dentista E veterinária Gente, então Cada um pega seus pontos Vamos conferir pra ver se tá certo Eu tô com quatro Começando com a Lívia, você abre, você Três nomes que você daria pra seus filhos Três nomes que você querer Três nomes de atriz Três nomes que tem, mas... Então, gente Eu ganhei A Ana ficou em segunda E a Lívia Infelizmente perdeu E... Eu acho que não vai ter nada pra fazer Porque eu estou com preguiça de pensar A trilagem que vai acontecer Não vai ser hoje E vai ser no canal Primas Dênticas Então, se você quer assistir Só que sim Só que não vai ter Não acho que vai Não vai Você não quer gravar vídeo mais? Eu tava E... Fiquem atentos no canal Primas Dênticas Porque a gente vai rolar alguma coisa Não vai ter nada, gente Eu não quero gravar pro Primas Dênticas E aí